Não para Por que chora se cavaco tanto? Violão perguntou Cavaco respondeu quando eu tô em pranto As meninas se alegram a bailar Violão entrou quando eu choro incomodo Eu não gosto que chore parceirinha Cavaco gentilmente falou tá tranquilo meu bom Eu choro de alegria Deixa o cavaco chorar Ô cavaco chorão Tom, 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 tom Tom, 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 tom Quem mexe com as loucas Transmite emoção Quem faz pacotinho passar as bandas no chão Que mexe com as loucas Que chega a bailar Não para, não para Não para, não para Não para, não para Deixa o cavaco chorar DJ Marquinhos Não para, não para Não para, não para Não para, não para Não para, não para Porque chora se cavaco tanto? Violão perguntou Cavaco respondeu quando eu tô em pranto As meninas se alegram a bailar Violou e trocou, tô chorando como eu não gosto que chora em parceria Cavaco gentilmente falou, tá tranquilo, meu vô Eu choro de alegria Cavaco chorando Tom, 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 tom Que mexe com as loucas, transmite emoção Que faz pacotinho passar, espalhou no chão Que mexe com as loucas, que chega a bailar Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para Deixa o Cavaco chorar Cavaco chorou Tom, 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 tom Que mágico